Clima de muita confusão na sessão legislativa do município de Traquateu, a nordeste do Pará, na manhã desta sexta-feira. Os educadores estavam reivindicando possível redução na carga horária que poderia ser votada na sessão. Para isso, o Sintep do município solicitou o uso da fala na tribuna para se manifestar. Mas o espaço não foi cedido, porque conforme o setor jurídico da Câmara, duas outras pessoas já tinham solicitado espaço na tribuna. O que, segundo o regimento interno da Casa, apenas dois inscritos podem falar por sessão. Na nossa resolução 022-2001, ela ampara o uso da tribuna livre no seu artigo 1º, parágrafo 1º, de que diz que a matéria em pauta, terminada a leitura da matéria em pauta, fará o uso da tribuna livre no máximo dois oradores previamente inscritos. Então já havia anteriormente, dois oradores anteriormente inscritos no dia 16 e está a data e a hora todinha. Simplesmente a gente chegou na Câmara com todos os servidores da educação e fomos encontrados com a resposta de que não teríamos direito de voz hoje. Foi nas últimas duas horas, antes da sessão, que foi tirado o nosso direito de voz da plenada tribuna. Isso é absurdo! A manifestação do jurídico para dizer ao Sintep que o espaço não seria dado aos educadores nesta sexta-feira, foi enviada ao sindicato por meio de ofício, conforme relata a advogada Tânia Alves. Quando foi no dia 22 de março, conforme consta aqui já dado vista ao SBT, foi negado o uso da sessão, tendo em vista que já tinham duas pessoas inscritas, o número do ofício e tudinho. Em contrapartida, o coordenador do Sintep afirma que este documento nunca chegou a eles. O ofício foi protocolado pelo Sintep, então nada mais é do que deveria ser recebido pela coordenação. E simplesmente foi assinado pelos terceiros, que não é do sindicato, mas foi recebado pela própria Câmara, que já é errado. Ela datou e outra pessoa assinou. Simplesmente já é um erro. A assessora jurídica da Câmara disse que foi acusada por falsidade ideológica e falsificação de documentos, que por conta disso vai processar os envolvidos. Um dos participantes do Sintep virou em bom tom na Câmara e gritou que aquela assinatura não pertencia a ninguém que eles desconheciam e que estava havendo falsidade ideológica e falsidade de documento. Então agora nós vamos tomar as providências cabíveis judicialmente, porque aqui é a casa do povo. Mas não é porque é a casa do povo que vão lavar roupa suja, vão fazer bagunça, tem que respeitar que aqui é o Legislativo. Os educadores reivindicam, além da manutenção das cargas horárias, a reforma de escolas e o transporte escolar. Em meio a essa confusão, os profissionais foram informados que o novo espaço já foi agendado para o dia 13 de abril.